o salve galera DreamKillers beleza bora lá para o próximo vídeo de tutorial aí de como punir o personagem e agora chegou a vez do robôzão Robocop então bora lá como de padrão a gente vai ver todas as strings que o Robocop tem né a gente sabe que Robocop depende praticamente 100% do zonin é muito raro encontrar um Robocop agressivo né que rushdown é 90% depende do zonin depende da magia mas não vai ser o tema do vídeo né a gente vai trabalhar aqui em cima das strings do boneco mesmo tá as strings comuns dele então a gente vai ver elas vê que tem bastante uma lista grande a gente vai ver ela elas três vezes como de padrão então uma batendo no cara outra ele defendendo e a terceira ele vai dar os bloques onde tiver oportunidade e aí a gente vai punir o que for punível do boneco beleza então bora lá começando com essa primeira string aqui lei do oficial Murphy um dois três três então já começa aqui a primeira o primeiro boletim do robocop ó o extend um dele é de oito frames não de sete como dos boneco bão né mas é isso aqui que ele faz tá vamos continuar um dois um bom então beleza esse aqui é bem legal porque dá um restante né então ele ele tá lá parado isso aqui ó dá para dá para meter balinha nele ainda né então é bem bacana esse esse um dois um depois a gente tem o um dois três três aqui tem ele vai terminar com esse giro aqui vai dar o tiro no louco depois a gente tem que ver se tem como invadir aqui nesse na hora que ele dá essa giradinha e traz um dois tá então ele tem esse um ponto médio e aí ele joga essa bomba que joga o cara para longe para quem gosta de zonear isso aqui é muito bom né porque ganha a tela e a gente tem o qualquer ideia traz 12 e traz a mãe joga o bagulho aqui perto eu entendi e dá para jogar longe também opa entendi beleza depois a gente tem o dois dois alto e médio o dois é de nove freio dois tapão né dois 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 três e também tem um louzinho para finalizar e nos oito essa o escorpio pode punir a frente dois um esse aqui é o que eu mais gosto quando estou usando robocop o que é um médio tem até que o alcance vai não muito ruim e é 13 frames e agora que a gente tem o frente dois um dois e esse aqui tem o crescent blow caso pegar na punição tão muito bom e além de ser safe aqui e traz 32 a esse baixo dele que é bem legal apesar de ter 17 frames é um baixo que tem um alcance alcance bom em frente 32 papá ó essa gelada do robocop bem legal por ser de 10 frames até que tem um alcance justo por ser um médio de 10 frames tá o problema vamos ver se vai dar para confirmar frente três dois dois e aí dá para dá para cancelar nos tiros não dá ah mas dá para pegar nesse estilo aqui ó acho que aqui é o final dela quatro um ah legal bom isso aqui a gente tem que ver se vai pegar na defesa porque não tem não tem dados de frames e esse aqui já vira menos 10 então olha o problema aqui 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 ainda tá safe menos seis vamos botar aqui a primeira estrelinha eu acho que eu não vi nada ah esse aqui é negativo tá e tem essa daqui que tem gap e a última string dele é o frente quatro dois tá tá isso aqui é um launcher dá para ah legal será que consigo ah 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 é tem que tem que treinar o boneco mas beleza legal é um launcherzinho e é um launcherzinho safe e agora que eu tô vendo ó menos cinco interessante bom beleza vamos para a segunda rodada agora vamos colocar o Scorpion para defender tudo então a gente tem um um dois vai ficar menos cinco um dois um menos cinco também e aqui tem gap a gente vai ver na próxima um dois três ah não vai dar para punir ó porque olha o pushback que deu então mesmo aqui tendo ah não esse aqui não é o que tem a gap bom bom não dá para punir de nenhum jeito né a não ser que dê para invadir entre o segundo e o terceiro hit a gente vai ver daqui a pouco é esse aqui que tem a gap ah traz um dois tá fica menos cinco e dá uma distância boa vamos ver se dá diferença opa é não é tudo igual dois dois menos cinco dois dois três esse aqui é menos oito mas olha a distância o extend 1 não pega hum então não tem punição aqui vamos tirar frente dois um esse aqui é bom frente dois um dois também menos sete aqui agora a gente tem trás três dois menos cinco frente três dois menos seis tá justo esse que é o negativo então tá menos dez se eu parar aqui o scorpion bate e ah na defesa não sai entendi beleza então na defesa isso aqui também vai ser punível porque não sai então vai ficar menos dez também e frente quatro dois é aquele launcher fica menos cinco tá safe bora ver os flawless block do scorpion um dois um dois um nada um dois três aqui tem gap em tem tem gap opa eu acho que eu acho que eu vi bloqueio nos dois em é tem gap esse bagulho aqui em só que eu acho que o scorpion eu acho que cima dois do scorpion não vai punir acima dois do scorpion é uma merda né dois dois opa tem gap aqui nos dois pô robô não era pra você ter tudo isso de gap tá o terceiro não mas o segundo hit tem aí agora a gente tem o que frente frente dois um não frente dois um dois caraca o robocop tem muita gap eu não sabia ver de maria não também não não esse não pelo menos o launcher dele tá safe tá caramba agora a gente vai punir então que o que a gente viu que tem gap eu vou gravar esse aqui ó a gente viu que ele vai ficar menos 10 certo ó menos 10 então é só defender punir sem muitas ideias né defendeu puniu dá até para punir ó ó ah não esse aqui é 11 não dá para punir com esse mas dá para punir com um com dois um opa vamos ver se eu consigo punir com dois um olha lá vamos ver se eu tiro mais 319 321 321 320 é a mesma coisa vai mas beleza vamos para a próxima lá ah 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 é isso qual que é a dessa? menos 5 eu acho que é no segundo caralho caralho onde que é a gap nisso aqui? eu já me perdi peraí 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 por que que esse bagulho tá tá errado errando? olha o jogo errando me confundiu tá vendo? 212 tem ali o dado de flawless block e fica menos 8 que merda mas ele não fica menos 8 porque não tem gap na verdade a ideia é se eu errando os 8 em nenhum momento o mortal kombat vamos corrigir esses bagulho vai antes de lançar o 12 vai então tá nossa eu já tava pirando aqui mano tá bora voltar e gravar a próxima que é ah 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 isso aqui ó só de defender não vai sair os tiros e sai os tiros sim acho que eu tava fazendo errado então tá esses tiros são altos eu sei que tem um jeito tem um jeito de calma tá 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 aí beleza então se você deixar ele whiffar você vai punir ele tá ele tá menos 9 se eu defender tudo mas é um pushback que não tem o que fazer então o esquema é defender e abrir a defesa se você ver que vai dar os tiros agora eu acho que o ifo até vou defendendo a baixada hein vamos ver ó nossa dá pra entrar até com o crushing blow hein é esse não pegou não sei porquê ó ó lá delícia bom calma aí que agora a gente tem que fazer a anterior sem dar os tiros um 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 vai ficar menos 10 então e aí a gente pune incêndio beleza é bora vamos ver o que que mais tem é esse aqui esse aqui tem o flawless block no chão é isso mesmo tá difícil tá difícil esse gap hein ah boa deixa eu ver se eu consigo invadir aaaaaaah legal dá pra invadir ó vocês viram isso nossa eu acho que dá pra invadir até com não já quis demais ó dá pra invadir com o 2 nossa muito fácil de invadir isso aqui vamos ver se com esse aqui dá pra invadir acho que não 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 isso não vai dar tá mas bem possível de punir isso hein ah deixa eu gravar mais rápido pra que eu vou errar bastante bom aqui eu tenho que dar flawless block no tiro na bomba ó eu tô acertando pronto sai cima 2 droga 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 oxe é o cima 2 não pega que merda e o cima 3 também não haha então você tem que ter um personagem que tem um alcance maior acho que o sub 0 pega o Shao Kahn com certeza pega que tem um cima 2 incrivelmente bom mas o Scorpion infelizmente foi prejudicado e agora eu tenho ah ah vou gravar de novo opa ou vacilei beleza esse tapão dele é engraçado tapa de mãe ou eu tô em estranhando o consumo do Scorpion beleza saiu uma bosta de punição mas saiu ah 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 então a gente tem que acertar o Flores Block no segundo para não tomar o chutão droga beleza beleza e o último a última a última a gente fez né acho que não não fizemos esse vamos fazer de novo o pessoal que tem o Crushing Blouse é isso senhores então é isso que a gente tem de Robocop é isso que a gente faz contra ele quando ele vem para cima uma coisa muito interessante que eu percebi fazendo esse vídeo que eu queria mostrar para vocês agora eu sou robô de novo é que e ó o Robocop tem em todas essas gaps né então deu deu para ver que ele é prejudicado por isso que o pessoal joga no full zoning com ele lógico que uma das razões é ele tem o tiro extremamente eficiente né o tiro dele é muito bom né ele tem um zoning que é provavelmente um dos melhores do jogo talvez perca para Cetrion só pelo lance pelo lance da Cetrion tem o teleporte né mas ele tem um zoning muito pesado porque o tiro é rápido ele dá esse essa baixada aqui da low profile então quando o cara taca a magia dele o Robocop se esquiva da magia e ainda acerta o tiro né tem um tipo de damage muito chato né que ali está dando close blocking em todos né mas tem um tipo de damage que tira bastante vida mesmo na defesa mas onde que ia chegar ele tem todas essas gaps de problema aí né dá para dá para jogar muito tranquilo contra ele quando ele vem para cima e ele não tem uma pressão meio que garantida ó você vê que todos os números assim mesmo os que não são puníveis são bem negativos ó menos 5 menos 5 menos 7 então ele não tem nada plus pelo menos de string ele não tem nada plus e ele não tem nada que fica pouquinho negativo então qualquer coisa que ele faz quando ele fecha o ciclo né do da string dele ele é obrigado a passar o turno então ele terminou de bater é a tua vez de bater então acho que é uma das principais razões do Robocop não ser é viável jogar de uma forma agressiva ele tem que jogar de longe ele tem que jogar dando tiro então meio que não é nem no meme é assim se você quer jogar com esse personagem tem que fazer isso se não é suicídio claro que o Robocop tem as habilidades né por exemplo o comand grab que dá um medo bem legal né no oponente então de perto já dá um mindgame bem legal mas já sai do tema do vídeo né então só uma curiosidadezinha extra aí pra vocês beleza galera espero que tenham aprendido alguma coisa tanto quanto eu eu aprendi fazendo esse vídeo e deixa no comentário o que foi que você aprendeu o que você achou do vídeo um likezinho por favor e se você for novo no canal seja muito bem vindo e deixe sua inscrição pra gente valeu senhores vou nessa falou